De defesa do criminoso, tentou confundir todo mundo. Então ele chamou o cara, que era o condutor do cachorro, para explicar como o cachorro seguiu o que ele nasce. Ele falou, olha, nós temos aí, nós treinamos os cães para qualquer resíduo cadavérico, o resíduo é assim, assim, assado, e ele vai seguindo. Então ele cheirou, encontrou esse odor ali, e a partir da porta-mada do carro, então ele seguiu o cone de odor até chegar no cadáver. Aí o advogado, cone de odor? Sim. Como que é esse cone de odor? É o cone de odor. Então aqui é como se fosse aberto o odor, e o odor vai apunilando até chegar no cadáver. E o advogado, mas como isso se processa? Então existe uma barreira que protege o seu odor até lá? Eu sei que, olha, esse advogado, mas sabotando esse condutor, ele não conseguiu explicar o que era o cone de odor. Porque até o advogado pegava lá o que ele tinha estudado, né, e mostrava, não, mas se tiver um vento para lá e para cá, como é que esse cone de odor permanece ali? Existe uma barreira? Ele queria que o cara explicasse isso, e o cara se embananou, ele não conseguiu explicar. Fechou numa palavra, né, para derrubar. A sorte dele é porque o juiz já conheceu o trabalho do cão e acabou mudando. Se é um juiz que nunca tinha ouvido falar, ele tira essa prova. Sabe? Ele vai apreciar de acordo com o conhecimento dele. Mesmo que a gente faça um laudo muito bem feito, o juiz tem esse poder de não apreciar o laudo se ele não estiver consistente. Ele vai encontrar uma vírgula, uma palavra, o advogado também. Quem já assistiu aqui o filme do J.O. Simpson? Sim, é, tio? J.O. Simpson contra o povo? Um tarefa dos Estados Unidos, que era jogador de futebol americano, super famoso e rico, matou a mulher e o amante dela, deixou sangue na cena do crime, e foi preso e contratou o advogado mais caro de lá e aí gastou todo o dinheiro que ele ganhou. Ele era muito rico para provar a inocência dele e conseguiu, porque eles contrataram um gerentecista para ele avaliar a cena, que foi, né, da coleta que eles tiraram. Ele tinha sangue dele, que estava na cena do crime, tinha sangue dele na porta do carro quando ele saiu da casa, porque ele foi descuidado. E o gerentecista olhou, olhou, olhou a cena várias vezes e na hora do tribunal do júri, ele conseguiu provar que o perito estava sem luva na hora de transferir ao que ele coletou, portanto, ele contaminou a amostra. E ele foi liberado num país sério, que leva a muitas cegas amostras e que metade queria que ele fosse condenado, porque ele sabia que ele tinha matado. Ele foi preso depois porque ele se levava em busca. Mas pelo crime que ele cometeu, duplo homicídio, quando o senhor trouxe minhas fotos, ele foi libertado. Aí o delegado explicou o que estava acontecendo, porque a gente precisa explicar, né, se eu for pegar um odor de um suspeito, eu tenho que dizer para ele o que eu vou fazer com essa dor. Por isso não o advogado já tira a minha evidência se eu não me informar. E ele não precisa lidar, ele sabe que ele pode não me dar, ele não pode produzir provas contra si. E o delegado conhece os direitos dele. Mas ele diz, não, eu não quero doar meu odor. Eu vou doar. Tudo bom. Você mantém ele ali por 10 minutos, a hora que ele levantar, você vai lá e coleta na cadeira. Daí não tem nenhum problema, tá? Aí eu coloquei lá, assim, muito resumidamente, assim, deu uma página, de como que funciona o odor de um rastro do cão para ele explicar, para não falar bobagem, né? Porque um dos condutores lá falou para a jornalista, um dia que eles encontraram, a jornalista perguntou para ele, como é que o cão encontra o odor de uma pessoa assim? Ele fala, não sei, mas encontra. Fiquei muito louco, entendeu? Porque eu fiz isso. Porque não se fala isso, né? Eu não sei. Falei assim, olha, conversa com o delegado. Você não sabe o que responder, conversa com o delegado. Conversa com o responsável pela cena do crime. Conversa com o homem. E eles estavam tentando não vazar nada, né? Mas deu tudo certo. É por isso que o cão levanta o nariz, né? Porque eu falei que ele vendeia, quando ele tira, quando ele perde ali a constritação do chão, ele vai buscar esse odor no ar, tá? Uma vez que a informação, uma vez que a informação dos odores digam de mal que eles são próximos da ponte, a busca visual e a regrinação. Aí o camarada fugiu para a mata, tinha um lábio, o camarada mergulhou. E o cachorro chegou, estava muito perto, chegou o mar ali, aparece um vírus. Arrepiou, levantou o rabo e a orelha. E ficou parado. E o Stéphus ficou esperando a reação do cachorro, procurar o odor. Ele estava mergulhado na água. Vocês viram? Vocês viram? O que ele já fez? É que está na água. Já vejo? Ele entra na mata, ele fica marcando um pedaço lá. Ele fica na ponta, na velha da lagoa, como se ele falasse, putz, o chão está por aqui, mas cadê o camarada? E ele busca no visual o camarada, e pode ver a olhada dele, mas ele totalmente arrepiado. Aí o cara não consegue segurar o ar, ele sai, ele já sai com a mão na cabeça, ele sabe que ele foi pego. E o Stéphus ficou com o dão, mas... É de propósito, vai lá, ensina para ele como é que a gente trabalha. As rosas que não devem ver demais. E o outro criminoso, ele sai dali, só que acho que não aparece no mesmo vídeo, se eu não me engano. Só aparece esse? O outro criminoso está lá, e ele entra numa raiz de uma árvore, para se esconder, que parece uma caverna, assim, né? Então pega aqui, né? Nesse vídeo, gente, vocês vão ver com a câmera dentro e o fulso do campo. Vai estar amarrado. Tá? Ele está mostrando, ó, as vendas do nariz, o filtro que é usado, ó, está vendo esse reterroinho aqui? Isso aqui são charutinhos, são ossos, né? Que é feito com odor hidráque. Então está mostrando aquilo. Esse corte que tem bem no meio, ele é um filtro. que separa os odores, tá? Aí ele está mostrando os diversos tipos de fulso. Olha o cachorro cheirando. Ele sente, é certo que ele sente com um lado e depois com o outro lado, tipo confirmando, né? Isso. Quando ele, ó, ele cheira e ele chega até a lamber. O que ele lambe? Ele ajuda o odor, né? Ele humedece quando está muito seco. Esse é o chináuseo que trabalha com o casamento de um medulito. Olha ele sobrando a molétula, sobrando o chão, para a molécula subir. É o aplicativo, né? Tem como ele assopra. Daí os odores, ó, que estão todos aqui embaixo, que tem que ficar na frente. Vão grudar ali no fulso dele, no... Vai lamber, quando ele está muito seco, né? Para ajudar esse odor a entrar na nariz dele, ele vai lamber. Aqui, ó. Mas o cão, ele tem que saber trabalhar com essa situação e o cão, ele só vai ficar experiente como? Como o cão dele vai trabalhar? Ficando mais velho, fazendo tentativas, acertos, erros, tentativas, acertos, erros. É o único jeito do cão ficar experiente, tá? E o cão dele vai trabalhar. E para esse cão chegar a trabalhar ali, em algum momento, quando o cão teve que ter a paciência de pegar o cão e ir treinar no início. Tem que apresentar onde ele tem que mostrar. Mas eu te dizer, o cara que vende, que trafica, que vende, ele não quer que o cara morde. Então ele não faz loucura. Por exemplo, o LSD. Então ele contrata um clínico, para ele fazer de forma misturada, mas que não mate o camarada. Você não vai perder o consumidor dele. Então ele quer que o cara tenha o barato e que vicie. Não dá ele de muito. Tem que ser bem molhado no cinho dele, para que esse odor entre e vá lá para ser modificado. É formado coroço, músculos e tecidos moles. Fornecimento de sangue. Aqui tem que estar bem quentinho e úmido. Então tem um fornecimento, tem vasos, caprindades, da grossura de um fio de cabelo. Então tem bastante. Eu vou mostrar uma outra foto. Eu não sei se quem vai falar bastante. Eu vou mostrar isso. Então ele vai... ele vai entrar de uma porta e sair pela outra aquilo que ele não precisa. Vai ficar lá só o que tem a quantidade de odor que ele precisa para identificar. Então ele abre um sistema que ele... a pena lateral que ele analisou e fecha do jeito que ele quiser. Ele controla. Eu não consigo fechar a minha nariz. Ele consegue? Não consegue? Mas a gente não consegue, não consegue fechar. a gente não consegue fechar. Estou tentando aqui. Estou tentando. Ao contrário dos manos, a nossa narina é reta e o descidofativo é bem curto. Paga respiração, sofrimento fresco de ar e o descidofativo na descidofadora. Você encosta bastante na nariz do chão para pegar a mulher que está lá embaixo. Embaixo desse descidofativo. eu coloquei 300 milhões ali porque eu não achei uma literatura recentemente que fala que é 450 milhões de almas cartas. Eu tenho uma amiga que é da Colômbia, mas mora nos Estados Unidos e ela foi fazer lá pegou um bloodhound que morreu e ela foi dissecando o fusto dele para ver o tamanho do descidofativo. Ela falou que o tamanho de comprimento vai do fusto até o rabo dele. É mais ou menos isso. Esse é o tamanho do descidofativo do cachorrinho. Isso aqui ele é compreendido e envolto ali nos seios nasais dele. A gente vai amanhã, senão vocês vão... Muita gente avisa a conta e é cansativo mesmo. Agora que está interessante. Muita informação dentro do tempo. Amanhã vai ficar mais legal porque você descobre bastante... Quando a gente trabalhou e fez um experimento, aí vai ter mais tempo. Posso fazer uma ótima coisa? Espero que vocês estejam aproveitando, né? Obrigada. Eu sei que é muita informação. É cansativo para mim também ficar falando, falando, falando. Mas espero que vocês consigam, através do trabalho, abrir mais a cabeça, trabalhar melhor com os cães, que é o que vocês gostam de fazer, né? Espero que eu esteja contribuindo para o sucesso de vocês, tá? Essa é a minha intenção. Eu não expondo informação, conhecimento tem que ser passado. Então, o que vocês me perguntarem, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou atrás, a gente experimenta, busca, tá? Mas estou à disposição. Não estou encerrando tudo, né? Só vou para não esquecer amanhã de falar. Tá bom? A gente vai fazer aí agora com ele. Agora à noite, os colegas deram a ideia de a gente ser unido até para fazer um social e um treino. lá na Ponta Negra. Convida todos a irem para lá. Se tiver cachorro, leva cachorro também para a gente fazer uma brincadeira. Já sete horas, a gente vai estar se encontrando lá. Quem quiser partir daqui todo mundo junto, ok? Quem quiser encontrar lá também, ok, tá? E aí lá a gente tem hora para acabar, que negócio de cachorro. A gente começa a falar e depois quando a gente vê já passou três, quatro, cinco horas. Três, quatro, cinco horas de... Eu sabia que essa hora tinha caído já por aí. De treinamento, tá? Mas quem quiser chegar lá com a gente, será bem-vindo e todos são convidados, tá? Quiser levar amigo, ah, quero convidar fulano, Beltrano, também pode aparecer lá, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não percam os novos vídeos que estão por vir e não esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.